Música Veja nesta edição, prorrogado o prazo final para a entrega da declaração do Simples Nacional. Alguns cuidados básicos para evitar a amebíase. Porto do Açaí revela traços da vida dos moradores do bairro dos Jurunas, em Belém. Foi lançado em Belém o projeto Vovô e Vovó Socorrista. Conheça melhor o trabalho dos assistentes sociais. A dica de economia com Pedro Loureiro e Centro de Memória da Amazônia preserva acervo histórico. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 18 de abril, já está no ar. Música Os professores da Universidade Federal do Pará decidiram em Assembleia Geral paralisar as atividades nesta quinta-feira e no próximo dia 25 de abril. Também existe um indicativo de greve por tempo indeterminado a partir do dia 15 de maio. Nos próximos dias 21 e 22, haverá uma reunião em Brasília para avaliar a paralisação. Os professores dizem que o acordo fechado no ano passado sobre o reajuste no salário base e a incorporação de todas as gratificações não estão sendo realizados. O Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou o prazo final para a entrega da declaração anual para todos os contribuintes, microempreendedores, individuais e para empresas de pequeno porte que tenham participado do Simples Nacional em 2011. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O prazo terminaria na última segunda-feira, mas foi prorrogado até a próxima sexta-feira, dia 20, permitindo que o maior número de contribuintes possa ficar em dia com suas obrigações tributárias. O novo prazo não é válido para o microempreendedor individual, que deverá entregar sua declaração até o dia 31 de maio. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Quatro municípios da região oeste do Pará já decretaram situação de emergência por causa das cheias dos rios Tapajós e Amazonas, Alenquer, Monte Alegre, Óbidos e Porto de Mós. Já em Santarém, o nível da água continua subindo e já alcançou 2 centímetros acima da marca registrada em 2009, quando houve a maior enchente dos últimos 20 anos. Diversos comerciantes do centro de Santarém começaram a construir barreiras nas entradas das lojas. Técnicos da Defesa Civil do Pará estão nesses municípios para monitoramento. A amebíase é uma doença que atinge quase 2 milhões de pessoas em todo o estado do Pará. Sua transmissão é simples, por isso necessita de alguns cuidados básicos. A amebíase é uma doença presente no mundo inteiro. Ela prevalece em países em desenvolvimento, como é o caso do México e da Índia. A amebíase é uma doença causada por um protozoário, entamoeba estolítica. Embora nós possamos albergar vários protozoários do gênero entamoeba, apenas a entamoeba estolítica é considerada parasita pela Organização Mundial de Saúde. Na periferia de Belém, o clima também é propício para grandes contaminações. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Pará, mostra que cerca de 29% das pessoas que residem em Belém estão contaminadas. Uma pesquisa que nós fizemos aqui, um aluno meu de mestrado, obteve isso como resultado, fazendo vários exames na população de uma forma geral. Não foi de todo mundo não, mas os dados didáticos que nós obtivemos foram 29% das pessoas que estão contaminadas pelo protozoário aqui em Belém. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 50 milhões de pessoas são infectadas todo ano e cerca de 70 mil mortes chegam a ser registradas. Mas nem sempre quem tem o protozoário desenvolve a doença. O protozoário tem contaminação simples, ou seja, através da ingestão de água e alimentos contaminados com o cisto do protozoário. A amebias é uma doença nociva ao homem. Nos casos mais graves, o protozoário sai do intestino grosso e pode chegar ao fígado, pulmão ou cérebro. Isso tudo pode ser evitado com cuidados simples de higiene. Lavar as mãos, não defecar em pé e domicílio, tomar cuidado com o alimento e com a água ingerida, se não tem saneamento de água, de leitos de água, pode ferver essa água. Lavar bem as hortaliças, comidas cruas, né? Que a gente compra nas feiras, isso tem que lavar muito bem. É um cuidado à saúde, não só contra a amebias, mas de uma forma geral de todas essas doenças intestinais que a gente adquire dessa forma. Mais de 19% das mais de mil operadoras de planos de saúde do país foram alvos de pelo menos uma reclamação apresentada à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Há três meses, entrou em vigência uma norma que determina os prazos máximos que as operadoras têm para realizar a ação de consultas, exames e cirurgias. A ANS recebeu cerca de 3 mil reclamações sobre esse tema neste período. A agência não divulgou o nome das operadoras que descumpriram os prazos e irá produzir balanços sobre o tema a cada três meses. Os serviços de urgência e emergência têm de ser oferecidos imediatamente. Feirantes, visitantes, carregadores e produtores, todos fazem parte do cotidiano do Porto do Açaí, um espaço histórico que traduz um pouco da vida dos moradores do bairro dos Jurunas, em Belém. Nos ombros, o produto que há 50 anos garante o sustento da família de seu Benedito. Aos 69 anos, ele já criou oito filhos, ganhou 20 netos e já tem até bisnetos. Isso aqui era uma rampa, a gente vendia açaí ali no Manoel Ferreira, o único portinho que tinha lá. Aí nós lutamos, conseguimos esse porto. Esse porto era de madeira, hoje em dia a senhora vê que está de venaria. O açaí comercializado aqui vem principalmente da região das ilhas de Belém. É um dos poucos portos da capital que funciona durante 24 horas por dia. Esse aqui funciona 24 horas. São diariamente mais de mil pessoas que circulam por aqui. Os estudantes do outro lado do rio, das ilhas, entram por aqui e pelo Porto da Palha para estudar nos colégios aqui das redondezas. Então, toda uma vida que existe por aqui. O que fomenta o comércio em geral aqui em torno são os ribeirinhos. Então, tudo é através do acesso ao porto. É daqui que a gente tira o nosso sustento. É daqui que as pessoas que precisam de atendimento médico, de escolas. Tudo é através do porto. De alguma forma, ele tem importância na vida de todo mundo. Até mesmo quem não é ribeirinho, quem é comerciante aqui, depende desse ribeirinho que anda pelo porto, transita pelo porto. As atividades do Porto do Açaí existem desde os anos 70 e está localizado na avenida Bernardo Saião, antes Estrada Nova. O bairro do Jurunas é conhecido pela sua riqueza artística e cultural. Natural de Garapé-Miri, moradora do bairro há seis anos, a história de Fábia se confunde com a história do lugar. Eu me lembro que, por exemplo, isso aqui, esse asfaltamento que hoje se conhece como Bernardo Saião, era puro barro. Barro mesmo, lama. Eu me lembro de uma cena que ficou muito marcada na minha infância, é que a gente tinha que andar assim por uma área, para não se sujar muito, porque essa área que você vê com o asfaltamento era pura lama. Depois, você tem uma série de portos que foram surgindo, de empresas que, inclusive, meu pai é marítimo, está muito envolvido com essa questão dos portos, só que o meu pai sempre esteve envolvido mais com o porto que a gente considera de empresas que foram se criando ao longo do tempo. Então, essas empresas, por exemplo, foram sendo retiradas. Hoje, você já tem outros portos. Depois, foram sendo, digamos assim, oficializados os portos públicos, não é? O porto da Palha, o porto do Açaí. Eu também cresci já vendo esses portos e que acabaram fazendo parte do meu cotidiano aqui, não só meu, mas de outras pessoas, até que vieram muito antes da minha família. Mais do que desembarque de Açaí, o porto é um espaço de socialização de experiências. Aqui trabalham e convivem diariamente pessoas que dependem economicamente dessa feira. Uma porta para o rio, pela qual passam todos os dias diferentes realidades. Um movimento intenso, sem o qual muita gente por aqui não saberia como viver. Isso daqui, eu digo para os meus filhos, isso daqui é o nosso patrimônio. Meu pai, quando eu era pequena, meu pai me levava dentro da rasa para ir para o centro, com ele de bolha açaí. Entendeu? Eu era pequena. Então, eu já tenho essa trajetória no sangue. Aí, eu já cresci, arranjei esposo, nós estamos nessa mesma lida. Se acordar cedo, vamos para o batente. Nós não sabemos fazer outra coisa, senão a banha é sair, entendeu? Música 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 Diversos trabalhadores da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, estão sendo diagnosticados com dengue em hospital de Altamira. O município paraense é o mais próximo dos cinco canteiros de obras que concentram cerca de 7 mil operários. Dos quase 30 casos suspeitos que chegam diariamente ao Hospital Santo Agostinho, em cinco a doença é confirmada. E no Hospital Municipal São Rafael foram registrados nos últimos dias 50 casos. O consórcio construtor de Belo Monte informou que promove ações diárias e ininterruptas de prevenção e combate à dengue em todos os canteiros de obra. E você acompanha ainda nesta edição. Foi lançado em Belém o projeto Vovô e Vovó Socorrista. Conheça melhor o trabalho dos assistentes sociais. A Dica de Economia com Pedro Loureiro e Centro de Memória da Amazônia preserva acervo histórico. Ser idoso não é sinônimo de invalidez ou inutilidade. Eles são fontes de conhecimento e de experiência que agregam muitos valores na vida da sociedade. Foi lançado em Belém o projeto Vovô e Vovó Socorrista, que valoriza o papel dos avós. Atenção redobrada na hora das explicações sobre primeiros socorros, tratamento de doenças e cuidados com acidentes dentro de casa. Ao total, 87 idosos, entre homens e mulheres, fazem parte da primeira turma do projeto Vovô e Vovó Socorrista, idealizado pelo doutor Guatassara Gabriel. Aqui, todos fazem parte de projetos de saúde do idoso da Prefeitura de Belém. Serão duas semanas de treinamentos com 40 horas de duração com aulas teóricas e práticas. Primeiro, aprender uma coisa que é fundamental, a responsabilidade do atendimento e fazer com que as experiências que eles têm, a gente só faz organizar. Dá prioridade àquilo que mata primeiro, que tem que atender por primeiro e àquilo que mata mais tardiamente, por segundo. E com isso vai melhorar primeiro a autoestima. Você vê a alegria que eles têm nesse treinamento. Os avós são uma fonte rica de conhecimentos e experiências. Em muitas famílias, o idoso é referência de união familiar e sabedoria. Com o título de bisavó aos 80 anos, Maria Costa e Silva mostra entusiasmo em participar do projeto. Gosto de ajudar as pessoas, principalmente nesta área de saúde, porque quando eu trabalhava, eu era técnica de enfermagem, né? E trabalhei muito tempo nessa área e eu adoro essa profissão. Gosto muito e principalmente de ajudar as pessoas. A gente vê uma necessidade, a gente sabe o que fazer, sabe como ajudar, sabe socorrer, né? O SAMU 192 Belém avalia que é importante valorizar estes conhecimentos e relações, enfrentando as causas das urgências por meio de ações educativas. O SAMU, ele tem alguns projetos sociais e um dos principais é o projeto Socorrista Júnior. Ano passado, nós percebemos que quem acompanhava os nossos Socorristas Júnior eram justamente pessoas de uma terceira idade, os avós dessas crianças. E aí começamos a discutir a importância do avô e da avó na vida dessas crianças. Foi quando nós tivemos a ideia de estar instruindo essas pessoas, uma vez que elas são as que mais estão presentes na vida dessas crianças, uma vez que diariamente os pais estão ainda envolvidos com a rotina de trabalho ou outros afazeres. Além disso, percebemos que o idoso, ele sofre muitos acidentes. E aí a importância dele também está construindo estratégias para que ele possa cuidar de si próprio e cuidar de outras pessoas diante de uma situação que precise de um primeiro socorro. Para quem trabalha com idosos, sabe da importância deles para a sociedade. O grande objetivo da política de saúde do idoso é manter esse idoso ativo, saudável e integrado no seu meio social. Então, no momento que ele está participando desse projeto, é a valorização da pessoa idosa, do seu conhecimento, da sua sabedoria, integrando ele na sociedade como um todo. Para participar do projeto, vovô e vovó Socorrista têm alguns critérios. Junto com a prefeitura, pelo núcleo do NUPES, nós começamos a entrar em contato com as unidades que possuem projetos de saúde do idoso. Então, a partir desse contato é que nós conseguimos ter acesso ao idoso. Então, no momento, a turma já está fechada. A ideia é que no próximo ano nós possamos estar abrindo mais uma turma e essas pessoas que estejam vinculadas a projetos de saúde do idoso, automaticamente elas podem estar se inscrevendo. O principal é que ela tenha mais de 50 anos e que já seja avó. Um grupo de taxistas interditou a Avenida Presidente Vargas, em Belém, por mais de uma hora, na manhã desta quinta-feira. O protesto foi contra a fiscalização realizada pela Companhia Municipal de Trânsito como parte do reordenamento do trânsito na capital paraense. O sindicato dos taxistas reclama do não cumprimento de um acordo firmado com a CETEBEL. Segundo eles, ficou acertado que, enquanto os pontos de táxi estivessem se adequando, não haveria multas. E, de acordo com a CETEBEL, o projeto de reordenamento prevê a proibição de estacionamento do lado direito de algumas vias, incluindo a Presidente Vargas. O protesto terminou após a negociação com a Polícia Militar. Atuar para garantir os direitos sociais de toda a população é uma das funções do assistente social. Esse profissional pode trabalhar em diversas áreas e realizar importantes funções. Garantir o direito daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social. Essa é uma das muitas funções do assistente social. O trabalho com esse público já rendeu até um bom livro para quem é apaixonado pela profissão. Eu comecei a trabalhar na área social, na antiga Fundação do Bem-Estar Social, aqui do estado do Pará, na década de 80, que depois se transformou na Fundação da Criança e Adolescente. Hoje está com outro nome, né? A Fundação Socioeducativa, que trabalha com crianças e adolescentes, a Fazepa. Quando eu trabalhei nessa instituição, eu consegui ter a oportunidade de aprender por meio do exercício de trabalho e por meio das experiências que essa instituição proporcionava para todos os seus servidores, de aprendizado, de fortalecimento e de capacitação. A atuação desse profissional é muito importante para garantir a igualdade social. Ele é um profissional que trabalha com intervenção social, direcionado para o atendimento às expressões da questão social. Isso é que, tecnicamente, pode ser argumentado em torno da profissão. Trabalhar com o social requer conhecimentos específicos. Para garantir que haja um entendimento da sociedade como um todo, a formação exige bastante do aluno. Ele precisa ter uma formação, tanto na área da sociologia, para entender como é que essa sociedade se organiza, no que diz respeito à economia, para entender os aspectos da ciência política e da política econômica de organização dessa sociedade, especialmente para entender como é que a desigualdade é constituída e reproduzida nessa sociedade. Mas, obviamente, como ele trabalha com pessoas, tem elementos que envolvem dimensões culturais, que podem estar colaborando para conflitos dentro do ambiente familiar, por exemplo, ou entre pessoas nos grupos sociais. Por isso, ele precisa também estudar um pouco da antropologia, da psicologia. Lana já está no final do curso de serviço social. Ela tem dois anos como estagiária no movimento República do Emaús e sabe bem que tipo de trabalho quer desenvolver. O assistente social trabalha na garantia dos direitos humanos, na promoção da cidadania, trabalha com as pessoas que vivem em situação de exclusão social, de vulnerabilidade, para mostrar para ela que existe uma realidade diferente daquela em que ela vive e que ela possa estar indo em busca dos direitos dela, ser garantido os direitos dela enquanto cidadão. O movimento República do Emaús atende 170 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Um trabalho que inicia aqui, mas que não fica restrito aos muros do movimento. Os vínculos familiares são muito afetados pela exclusão social. Então, a gente busca fortalecer esse vínculo para melhorar o trabalho com o adolescente aqui, já que a gente não trabalha somente aqui, ele vai para fora, ele vai para a sociedade, vai para a família. O serviço social é um trabalho que pode e deve ser realizado em todas as esferas da sociedade. No que diz respeito à área hospitalar, por exemplo, o assistente social pode estar atuando nesse espaço institucional porque dentro do hospital as pessoas vão em busca também dos seus direitos sociais. O assistente social pode atuar também no sócio jurídico, o assistente social pode atuar também nas instituições de assistência social, pode trabalhar também na escola, porque dentro da escola, e vocês observam isso certamente por meio da mídia, muitos conflitos que existem dentro da escola decorrem de fora da escola e chegam na escola problemas que são de violência, problemas com drogas e outras intervenções que requerem uma atuação do assistente social. O Supremo Tribunal Federal deve julgar, hoje, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta em 2004 contra um decreto que regulamentou o reconhecimento pela União das Terras Quilombolas. A ação afirma que o governo federal não poderia ter regulamentado o caso por decreto, já que a questão dos quilombolas está prevista na Constituição. Ontem, a CNBB divulgou nota manifestando o apoio à manutenção do decreto. O texto dos bispos afirma que a garantia de propriedade das terras ocupadas pelos descendentes de escravos é de dever constitucional e compromisso ético-moral, e que os quilombos são de vital importância na estruturação da cultura brasileira. Para terminar nossa série de dicas de poupança para viajar nas férias, vamos falar de Nova Jerusalém e o espetáculo da Paixão de Cristo. Para este ano, não dá mais, pois a temporada foi de 30 de março a 7 de abril, mas com planejamento, pode ser a opção de férias para 2013 ou 2014. Pesquisamos, vimos que um pacote com 5 noites de hospedagem, mais 2 de ônibus, seguro viagem e dinheiro para alimentação, sai por volta dos 3 mil reais, incluindo uma noite em Fortaleza. Se você, mais uma vez, ficou com a sensação de que deveria ter ido, mas não se programou ou achou que seria caro demais, lá vão os valores que podem ser depositados mensalmente na caderneta de poupança e ter a quantia suficiente para viajar sem voltar com as finanças abaladas. Com 12 depósitos de 250 reais ou 24 de 118 reais, este sonho pode ser realizado antes da Copa do Mundo. Cá entre nós, uma viagem que valoriza seus sentimentos cristãos é muito mais edificante que qualquer partida de futebol. Esperamos que as dicas apresentadas nesses três programas tenham sido motivadoras para a realização da viagem dos sonhos. Até a semana que vem, quando faremos um alerta em favor de sua proteção financeira familiar. As inscrições para os Jogos Estudantis Paraenses já estão abertas e podem ser feitas por estudantes da rede pública ou privada do Pará. Até o dia 4 de maio será para os participantes com idade entre 12 e 14 anos e até o dia 25 de maio para os estudantes entre 15 e 17 anos. Os residentes na região metropolitana de Belém podem se inscrever pelo site www.seduc.pa.gov.br e os das escolas estaduais dos municípios paraenses na unidade regional de ensino. Este ano, os Jogos terão como tema Educação Esporte Caminhando pela Paz. As atividades esportivas estudantis deste ano servem como preparação para 2013, quando Belém será sede das Olimpíadas Escolares Brasileiras, que deverá reunir quase 5 mil atletas estudantes de todo o país. Documentos diversos de natureza civil ou criminal, que compreendem desde os fins do século XVIII até 1970, ficaram sob o risco de deterioração, mas hoje fazem parte do acervo do Centro de Memória da Amazônia. Em dezembro de 2006, o Tribunal de Justiça do Estado iria incinerar 35 mil toneladas de documentos, processos que datam de 1796 a 1970. Antes, porém, de descartar estes documentos, o Tribunal convocou o Arquivo Público do Estado e a Universidade Federal do Pará para terem a guarda e a cessão destes documentos. E em fevereiro de 2007, a Universidade Federal do Pará assinava um convênio com o Tribunal de Justiça, tomando a guarda destes documentos por 50 anos. Todos os processos que o Centro de Memória tem aqui, seja de caráter civil quanto criminal, são importantes, porque todos os processos tratam da vida de pessoas. A maior força do Centro de Memória é justamente ter um acervo que possa lidar com a história da população da Amazônia, de um modo geral. Pessoas ricas e pobres, migrantes, africanos, italianos, espanhóis, marroquinos, homens e mulheres, comerciantes, empregados, homicidas, enfim. A gente tem um leque de documentação que pode fazer com que a gente repense a história da cidade de Belém, a história da Amazônia, obviamente, desde 1796. Em uma semana, a Universidade Federal do Pará retirou os documentos do Tribunal e os levou para este prédio, onde funcionava a gráfica da UFPA. Foram quatro meses trabalhando junto com a gráfica. O prédio passou por uma grande reforma, mudando sua estrutura física e adaptando-a para a conservação dos documentos. A documentação toda foi higienizada e nós criamos um sistema de gerenciamento de arquivo aqui dentro do Centro de Memória, um arquivista virtual chamado Cronos. As nossas caixas são rastreadas por código de barra. Há um cuidado muito grande com a climatização. O Centro possui uma política de memória que tem como eixo principal usar as memórias arquivadas aqui para transformá-las em cidadania. O Centro de Memória tem como principal objetivo fazer com que o passado seja uma arma potente para a construção da cidadania aqui na Amazônia. A partir do processo Severa Românica, nós fizemos um evento e discutimos a Lei Maria da Penha. E a partir da violência doméstica do passado, nós discutimos a questão da violência doméstica hoje. São muitas as tecnologias usadas para manter viva esta memória. Microfilmes guardam os documentos e podem durar até 500 anos. Há também o Cronos, um servidor que gerencia os processos facilitando sua busca. Todos podem visitar o acervo. Todas as pessoas estão convidadas a visitar o ensino de memória. As professoras do ensino médio e do ensino fundamental estão convidadas a trazerem seus alunos para o ensino de memória. Nós temos visitas guiadas. Nessas visitas guiadas nós oferecemos mini cursos. Os alunos vão poder ver um pouco do trabalho com a documentação antiga. E, obviamente, nós temos uma sala de pesquisa também que os pesquisadores curiosos sobre o passado da Amazônia também vão ter plenas condições para usufruírem. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta quarta-feira e as matérias exibidas no Jornal de hoje através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.